Música Ela abuna, ela se apaixona Se joga pra nós e pede pra Entra na goma Eu sei que com nós ela se impressiona Quando eu solto a voz a solteira Até se emociona De na vuna ela se apaixona Se joga pra nós e pede pra Entra na goma Eu sei que com nós ela se impressiona Quando eu solto a voz a solteira Até se emociona Bandida sabe eu não sou superman Mas se você quiser hoje eu te levo Pra as alturas Por nós que você vai se dar bem Garanto pra você que vai gostar Dessa aventura Encoste já fechando o camarote Minha casa tá um puteiro e comigo Eu só trouxe a top Não é corte Por nós a concorrência fica em choque E as bandida se amarra quando eu parto de amarroque Hoje o bote A solteira hoje tá me provocando A arte do prazer hoje ela desce Me chamando e falando E quer ter prazer em todos os cantos Falar no meu ouvido de uma forma Me excitando e cantando Que de na vuna ela se apaixona Se joga pra nós e pede pra entrar na goma Eu sei que por nós ela se impressiona Quando eu solto a voz da solteira Até se emociona Bandida sabe eu não sou superman Mas se você quiser hoje eu te levo Pra as alturas Vem por nós que você vai se dar bem Garanto pra você que vai gostar Dessa aventura Me encostei já fechando o camarote Minha casa tá um puteiro e comigo Eu só trouxe a top Não é corte Por nós a concorrência fica em choque E as bandida se amarra quando eu parto de amarroque Hoje o bote A solteira hoje tá me provocando A arte do prazer hoje ela desce Me chamando e falando E quer ter prazer em todos os cantos Falar no meu ouvido de uma forma Me excitando e cantando E de navona ela se apaixona Se joga pra nós e pede pra Entra na goma Eu sei que por nós ela se impressiona Quando eu solto a voz da solteira Até se emociona Vai de navona ela se apaixona Se joga pra nós e pede pra Entra na goma Eu sei que por nós ela se impressiona Quando eu solto a voz da solteira Até se emociona Eu sei que por nós ela se impressiona Quando eu solto a voz da solteira Até ser uma senhora Tá porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original